Ele inverte e busca o Lucas, aberto lá na ponta, bola precisa, Lucas dominou bonito, vai pra cima da marcação, vai buscar o fundo do campo, passou pelo troco, olha o Luiz Fabiano! Gol do São Paulo! Gol! Luiz Fabiano! Mas tem que dividir com o Lucas, né, a jogada foi toda do camisa 7 do São Paulo, o São Paulo faz 3x1 na marca dos 32 minutos, tudo começa com a inversão de jogada espetacular do Maicon, Lucas domina bem, vai pra cima da marcação, e aí ao chegar no fundo, rolou pra trás, o Luiz Fabiano de primeira, põe pra dentro do gol! 32 minutos, Luiz Fabiano, 3 para o São Paulo, 1 para a portuguesa, Noriega! E o gol sai no momento em que a portuguesa tentava mudar alguma coisa com a entrada do Rodriguinho e a entrada também do Bruninho, fatal a jogada do Lucas, fez o que quis com o Boquinha, Boquita, perdão, e chegou no fundo como se fazia antigamente com os pontas, né, e deu o gol pro Luiz Fabiano, tá muito bem!